MÚSICA Recebeu por aqui o Andrézinho, mete na frente para o Rafael Silva. Não era o Iascos que estava por aqui, acabou. O momento do atendimento do cartilheiro não é bom pelo Fluminense. O Thiago Santos. Fred bateu para fora. Olha o Léo, fez bem a jogada lá pela esquerda do Léo. Chegou para travar ali o Thiago Santos. Tem que escapar ali do Thiago Santos, coloca na frente para o Léo, chega primeiro ali o Thiago Santos. E a lateral. O Thiago Santos saiu com a bola dominada, saiu na boa, segundo o juiz. Não houve falta. MÚSICA MÚSICA Se atrapalharam ali os palmeirenses. Tenta sair o São Paulo. Pato já foi desarmado pela presença do Thiago Santos. A bola ficou aí para o Thiago Santos. O levantamento lá para o Gabriel Jesus. Primeiras. Escanteio batido, bola para a área. Subiu o Thiago. Toque de cabeça do Vitor Hugo. E o goleiro dá um tapa e manda para escanteio. Olha a cabeçada do Thiago Santos no travessão. Depois o Vitor Hugo e o Martins Silva dando um tapa na bola. Por esse ângulo aí, ó. Mais um escanteio para o Palmeiras. Levou as mãos. Aí o Matheus Salles toca de cabeça, o jogo fica aéreo. Sobra palmeirense. Thiago Santos. André. Trabalha com o Marloni. André. Chega bem aqui por baixo. O Thiago Santos recupera. Egídio em cima dele. Recuperação do time do Palmeiras. Fica um pé de ganha. Vem o Thiago Santos. Na sequência, Matheus Salles. O árbitro pegou a falta em cima do Thiago. Bola aberta aqui na direita. Elber com categoria. Sai do Egídio. Tiago Santos na recuperação. Tirou o Elton. Sobra a falta ali agora o Thiago Santos. O Thiago Santos no 35 do Palmeiras. Vamos ver? É, com o braço esquerdo, né? Rodrigo Caio. Dividiu com o Thiago Santos. Tabelinha com Wesley. Thiago Santos chega na cobertura e põe pra fora. Wilder apertado ali pelo Egídio. Conseguiu tocar no Ganso. Ganso se enrolou. Perdeu a bola. E aí fez a falta no Thiago Santos. O árbitro sinalizou. Falou espaço ali com o Marcelo Oliveira. O Rafael queria uma falta. O Juiz não deu. Aí o Wallace divide com o Thiago Santos. Mas o Thiago se recupera ali. É lá pelo lado direito. Pedro Rocha não dominou na primeira. Na segunda ele ganhou o lance. Botou pra correr. Thiago vai com ele. Chega bem o Thiago. Divide também na sequência. Bate no meio. Chegou bem ali o Thiago Santos. Também o Andrezinho. Bate na bola e tira dali o Luan. Thiago Santos. Subiu o Gabriel Jesus lá com o Mattson. Ficou de frente. 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 O Mamute com o peito, ele ajeitou, Luan, grande bola para o Mamute, chega rasgando o Thiago Santos. O Mamute com o peito, ele ajeitou, Luan, grande bola para o Thiago Santos. Ricardo Oliveira com o pé esquerdo, bateu para cima do Thiago Santos. O Mamute com o peito, ele ajeitou, Luan.